Hey amigo, e hoje é um vídeo que eu vou tentar fazer a Trial 1 no modo extreme, mano, atualização do All-Star Tower Defense, vários personagens novos aí. E tem a orb da Trial 1 e da Trial 2, e eu queria saber pra que serve essas orbs, né mano? Então eu vou tentar assolar a Trial 1, que não é algo tão difícil de fazer, eu acho, né? É uma opinião minha, eu acho. Mas, cara, pera aí, mano. Deixa o like aí que eu vou tentar tirar esse cara aqui, que eu queria muito esse cara, mano. Eu não queria nem saber do personagem de atualização, eu queria esse cara aqui, mano. Sei lá, é um cara essencial demais, velho. Então vamos lá, ver se a gente consegue. Opa. Conseguiu Trunks 4 estrelas, cara. Então vamos lá. Vamos um por um pra não dar azar, né? Então cadê? Dois Trunks, cara, que isso. É, acho que não vai vir não, hein? Não, 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 não vai vir não, mano. Ah, que coisa, cara. Eu precisava muito desse personagem, cara. É um personagem muito essencial, né? Principalmente pra Trial 3. É, acho que não vai dar não. Deu até o Sanji ultra raro, mas não deu ele. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui. Opa, tinha pra pegar aqui. Mas vamos mais uma, né? Vai que vai. Nada, galera, nada. Minha maré não tá boa, velho. Então vamos pra Trial 1, que eu quero muito aqui fazer essa Trial 1 bem rápido pra conseguir essa orb, pra ver o que ela faz, cara. Que eu tô muito curioso. Então eu vou colocar aqui. Vamos ver quem que eu coloco aqui, cara. Agora eu tô em dúvida. O Jigamesh é pra começar, né? Então beleza, vamos com esse deckzinho aqui, que é um deckzinho básico pra gente tá aí na Trial 1. Então cadê, mano? Cadê? Vamos Trial 1 aqui, minha galera. Minha rapaziadinha. Vamos lá. Vou deixar a orb aqui no Jigamesh mesmo, que aí, vixi, aí o cara começa brabo, né? Com 100 de dano a mais, dano 0.15 de cooldown, com 100 de dano a mais, mano. Que isso? Aí fica OP pra caramba, bicho. E aí dá pra gente farmar a Bulma. Então bora, né, cara? Aqui o modo extremo é um negócio meio absurdo, né? Não se pode subestimar só porque é Trial 1, né? Então o modo extremo. Vamos lá pegar esse Jigamesh, colocar ele pra trabalhar. Vamos ver se esse menino é bom mesmo, é um menino bom. Então beleza, vemos acelerado aqui, muito bolado. 260 de vida. Ah, até que é bem de boa, viu, cara? Então vamos colocar o Jigamesh aqui, velho. Aqui, ó. Acho que é aqui mesmo, ó. No finalzão. Colocar ele no finalzão aqui, brotado. É aqui mesmo, cara. Não tem jeito, não. Principalmente pra eles acelerar daqui. Então, cara, olha isso. 153 de dano, cara, com a orb. Ô, mano, ele é apelão, cara. Pra começo, assim, ele fica apelão pra caramba, mano. Então vai dar pra farmar Buma até umas horas aqui, né? Vai, vai dar pra farmar bastante de Buma. Bem sossegado aqui, cara, inclusive. É, agora é a hora, né? Cadê? Tem acelerado vindo aqui, mas tá de boa, cara. Tá de boa demais isso aqui. Vamos só continuar fazendo aqui a boa. Então vamos colocar uma Buma no chão. Nossa, eu acho que eu coloquei no lugar bem erradinho aqui, mas beleza. Então aqui tá bem de boa, né, galera? Eles estão vindo bem devagar, bem sossegados, sem pressa, né? Então aí a gente já aproveita aqui, upa nossas Bumas, acumula uma grana. E aí você tem que se preparar pra colocar a barba negra por causa do cloner, né? Tem essas coisas aí bem perigosas, cara. Então tem esses aéreos. Vixe, mano, aéreo, cara. Esse aéreo é perigoso. Tem que colocar um Raimustang, não vai ter jeito. Então o Raimustang vai funcionar bem aonde aqui? Funcionar na reta, né? Raimustang funciona na reta. Então ele tem bastante espaço pra colocar aqui. Acho que o Raimustang funciona bem aqui, ó. Vamos ver, mano, vamos ver. Ah, eu só queria upar essa Buma primeiro. Depois coloca o Raimustang, cara. Beleza, mano. Beleza, vai rolar aqui, ó. Vai, beleza. Então vou colocar Strongest aqui por enquanto. Agora vou colocar ele em leste. Leste, 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 leste. Aqui ele vai queimar os aéreos, beleza. Aqui, beleza, beleza. Sossegado por enquanto, hein, mano? Esses caras aqui, vai ser de boa? De jogar Mesh Tancar? Parece que sim. Mas eu tô com um pouquinho de medo, cara. Não queria falar não. Ai, que medinho, cara. Que medinho. Vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? Ou será que eu vou ter que flodar mais aqui? Ah, não. Tá de boa, tá de boa. Aqui a gente tem que farmar essa Buma, né, mano? Esse é o perigoso. Eu quero ir full skip, né? Então já já vai ter que colocar um escanour ali pra trabalhar, né, cara? Então beleza. Tem poderoso aqui. Esse poderoso que é o problema, né, mano? Esse poderoso é problemático. Farma uma Buma ali. Beleza, mano. Beleza. Olha aí. Poderoso. Poderoso chegando, né? A gente tem que upar aqui pelo menos um upgrade do escanour, né, cara? Olha lá. Tá vindo mais aéreo. Vixe, tá vindo cloner, cara. Eu acho que esse aí é perigoso, hein? Esse aí é o perigo do jogo. Então a gente vai ter que colocar um barba negra muito bem posicionado pra ele tá pegando. Eu não sei não, cara, mas eu vou fazer uma loucura aqui. Eu vou fazer uma loucura. Porque a gente vai ter problemas com esse cloner aí, né, cara? Beleza. Era pra eu ter upado, na verdade, primeiro a Buma ali, né? Antes de qualquer coisa. Depois ter pensado nesse cloner, né? Que o cloner... É, o cloner tá vindo ali, mas dava tempo, né, cara? Ou não? Será que não dá? Será que não dá ou dá? Vamos arriscar? Vamos arriscar? Ah, lá. Olha lá o perigoso lá. Eita, coisa boa. Olha o cloner vindo. Aí, vai. Ah, não. Precisa de mais grana. Mais grana, mais grana. Vai, vai, vai. Farma, farma, farma. Ah, o aéreo. O aéreo passou... Não deu ainda pro aéreo. Mano, precisa deixar esse cloner devagar. Vai, cara. Vai, vai, vai. Meu amigo... Vai ferrar. Aí, o cloner ficou devagar agora. Meu amigo, isso aqui vai dar problema. Esse cloner aqui vai dar problema. Meu amigo. Vai dar problema. Vai não, vai não, vai não. Tá de boa ainda. Tá de boa, cara. De boa, velho. Nossa, eu achava que esse cloner era mais forte, cara. Nossa, eu tava apostando que ele ia, sei lá, mesmo... Mano, ele ia me massacrar, tá ligado? Essa era a minha aposta. Mas foi de boa, cara. Nossa, que susto, mano. Então, será que eles desbugaram o cloner ou o cloner ficou mais fraco? Qual foi dos caras agora? O que eles pensaram aí? Olha lá o cloner lá. Então, tem que sempre atacar o mais forte, né? Atacar o mais forte. Então, o cloner vai ficar lento agora. Ganhar mais dinheiro aqui. Ixi, esse cloner é rápido, hein? Então, deixa eu colocar o Zerwin aqui pra trabalhar, cara. Colocar o Zerwin pra trabalhar. Vamos trabalhar, meus filhos. Chega de preguiça. Eu acho que aqui já é o suficiente de Erwin, né? Ah, tem uma coisa. O Bills, ele dá dano na torre, né? Isso é perigoso, cara. Isso é perigoso. Rapaz, isso tá perigoso demais. Se eu upar mais uma bomba aqui, já tá bom. A gente coloca mais um escaneiro aqui pra trabalhar também. Eu tô com medo de ver um Zerwin mais forte. Então, é, os caras estão vindo correndo demais aqui, velho. Então, nossa, eu coloquei o Barba Negra um pouco mal posicionado aqui, né? Nossa, eu coloquei o Barba Negra tortaço ali, né? Eu fiquei com medo do cloner e esqueci das coisas, né? Então, se desse pra arrumar esse Barba Negra, seria ótimo. Então, deixa eu arrumar esse Barba Negra aqui, mano. Então, deixa esse aqui nos mais fortes. Strongest. Beleza, dois Barba Negra, acho que é legal. Vamos upar aqui. Rapaz, esse jogo tá meio confuso aqui, viu? Eu acho que eu tô ficando com sono aqui, velho. Mas, beleza, tá se acertando aqui. Vamos upar esse Roy Mustang, pegar os aéreos. Beleza, o aéreo ali tá vindo com quanto de vida? 500. Os aéreos são fracos, né, cara? Bem de boa de tancar. Então, beleza. Agora ficou de boa com esse Barba Negra, ficou de boa, mano. Tomara que o Beulze não faz aquela façanha, né? De ficar atacando a torre de longe. Engraçado esses aéreos, eles são fracos, né? Os aéreos bem fracos, cara. Realmente, é bem inesperado isso. A gente espera que os aéreos sejam bem mais fortes. Então, vou colocar o Scanner aqui. Acho que ele vai atacar até lá na frente, ó. Beleza. Tem cloner vindo. Mas, cara, eu acho que eles desbugaram os cloners, porque antes era bem mais difícil. Pelo menos eu achava bem mais difícil antes. Ah, essa partida aqui parece que está no papo, né? Mas não pode subestimar muito, não, né? Vai que aparece um bicho correndo aí na velocidade da luz. Mas os efeitos estão bem legais aqui, hein, mano? Está um maluco o negócio aqui. Ah, por enquanto está de boa, vai. Ó, começou. Começou a brincadeira lá do Beulze. Ele vem rápido, né? 295 mil é de boa, velho. É de boa. É bem de boa, cara. Eu achava que ia ser mais fortão. Então, 8 mil, mano, de vida os aéreos, mano. E agora? Tem que upar o Raimustang. 8 mil de vida, cara, mano. Caramba, eu não esperava por essa, cara. Eu realmente não esperava por 8 mil de vida, velho. Nossa, lagou tudo agora. Mas beleza. Beleza, está de boa. Está de boa. Vamos passar, vamos passar. Agora esse cloner aqui, né, mano? Pensa a Deus, para ele não sair correndo. Caramba, os cloners estão vindo fraquinhos, cara. Parece nem modo extremo. Eu esperava que esses cloners iam, tipo, detonar, tá ligado? Tipo, mano, ia massacrar de um jeito, mano. Era o esperado, pelo menos, né? Ih, mano, perdi o buff. Ah, não, não. Deu lag mesmo. Vou pegar os aéreos lá. Pô, esses aéreos não morrem, não, bicho? Ah, não, esses aéreos tem que morrer, cara. Que isso? Que isso, mano. Olha aí os aéreos, velho. Faz isso com nós, não, parceiro. Então tem que buffar, hein? Eita, que está lagando. Os aéreos vão morrer. Caramba, velho. Foi perigoso isso, hein? Vou falar para você que foi perigoso. Por um momento, eu achei que estava perdido ali. Cinzou. Eu acho que foi errado aqui o buff, viu, velho? O buff ficou errado aqui, mano. Infelizmente, cara, eu vou ter que... Nossa. Eu vou ter que vender aqui. Cara, ficou errado o buff aqui, velho. Isso pode prejudicar bastante o jogo aqui, mano. O par aqui para o Scanner ficar no último. Isso vai prejudicar o jogo de uma forma, meu amigo. Mano, foi uma partida meio esquisita. Mas eu joguei pela primeira vez, né, galera? Então... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ganhamos a Golden Skyling Orb, mano. Do Frieza, velho. Eu não sei para que serve isso, mas vamos dar uma olhada agora, né? Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui. Dano inicial de 200%. Isso aqui só serve no Frieza, né? Ah, é só no Frieza dourado. Então, dano inicial de 200%. Atualização de dano, 650 mil. Meu amigo, vamos ver esse negócio agora. Então, vamos lá ver esse Frieza, cara. Vamos lá ver esse Frieza. Se é esse cara mesmo, esse cara brabo. Vamos deixar ele num rangezão brabo assim, ó. Olha que brabeza, velho. Oh my God. Olha esse range. Então, vamos pegar aqui, ó. Começa com 775 de dano. 7 de cooldown, meu amigo. Então, a bolinha, né? Ele aponta uma bolinha para o cara. Ele começa com um bom dano de começo, só que o cooldown dele é aquela coisa, né? Aquela coisa... Ai, cara, cansativo. É muito lento. É tudo muito lento. Seria legal se tivesse mudado a animação quando você equipa ele com a cápsula aqui, né? Mas, pelo jeito, nada por enquanto. Então, vamos deixar ele aí. Vamos ver se ele é Tancador ou se ele deixa todo mundo passar. Então, vamos lá. Aumentamos mais um level. Ele aumentou aqui. Ah, o range é normal, né? Vai normal que tava. É só o dano que aumenta aqui, né, gente? 912 de dano. Já dá muito dano logo de começo, né? Quem conhece o Freeza sabe que ele dá uns 1.100 de dano aí no level 80. Ele já tá com quase o dano dele aqui no upgrade 1, né? Então, bicho... Bicho tá forte, mano. Bicho tá complicado aqui, mano. Bicho tá strongest. Porém, né, o range, né? Esse range de bola, meio nada a ver, meio mais ou menos. Mas vamos lá, mano. Vamos continuar aqui. Ah, agora aumentou o range de forma suficiente aqui. 1.718 de dano. Tipo, já passou muito do dano que ele tinha antes. Isso é bom. Isso é legal. Isso é interessante. Eu acho que vai ser um personagem que serve muito pra, sei lá, Trial 3. Na Trial 3 deve ter um bom destaque. Mas não sei no que muda, não, viu? Que tem o Kuma lá agora, né? Então, o Freeza talvez não tenha muita serventia. Agora, eu não sei, galera. Qual que é, mano? Qual que é? Pra que serve esse Freeza aí, mano? Os caras colocam só de zoeira. Só porque é Trial 1. Aí os caras colocam o negócio mais ou menos. Não sei, cara. Não sei. Agora eu tô curioso pra saber porque que eles fizeram isso. Então, vamos indo. Vamos indo aqui, mais upgrades. O range tá absurdo. O range aumentou aqui? É uma impressão minha. 61 de range, né? Tá com range maior, não tá, não? Ele já tá com range que ele fica no último level, né? Que eu lembro que ele tinha 61 de range quando ele tá normal, né? Então, vamos pra mais um level. Essa é uma das vantagens do Freeza, que ele é bem barato. Então, aumentou o range aqui. 69 de range. Aumentou muito o range dele. Aumentou mesmo, absurdamente, cara. Vamos ver, vamos ver. Tem mais upgrades aí pra vir. Então, legal. Eles tão buffando os personagens com acessórios, mano. Isso é interessante pra caramba, velho. Dá uma inovada legal no jogo aí, cara. De verdade. Pô, cara. Sinceramente, desse aí eu gostei, cara. Isso aí é um ponto pra eles. Então, vamos ver. É, eles atacam um por um aqui. Tá meio perigoso isso. Vai acabar passando alguém aqui. Alguém vai acabar se machucando. Então, opa. Mais um upgrade. Eita. Agora aumentou, hein? 5 mil de dano, cara. 7 de cooldown. A bola aumentou pra caramba, velho. Pra caramba aumentou, velho. Isso é interessante. Isso é muito interessante. É o Kuma, né, velho? É o Kuma, só que mais barato, né? Com range maior, talvez. Eu não lembro o range do Kuma. Então, tinha que fazer um comparativo na real, né? Poxa, eu tô gostando desse Freeza aqui, pra ser bem sincero, viu? Então, mais um level. 6.350 de dano com 7 de cooldown. Caraca, velho. Eu tô impressionado, velho. Esse AOE não é uma coisa tão ruim, tá? Ele tem muita serventia em alguns casos aí. Então, vamos colocar mais um level aqui. Então, ele vai pra 7.692 de dano. Olha o tamanho do range dele, cara. Foi pra 87 de range. Ficou algo fora de série aqui. Ficou algo... Mano, vale a pena ser explorado esse range e esse dano. Porque realmente tá muito forte. Pelo que falaram, eu achava que ele tava ruim. Pode ter alguma serventia muito boa aí. Em alguns casos, sei lá, de trial, por exemplo. Eu acho que deve servir muito bem. Ele não é totalmente inútil, né? Como eu ouvi alguém falando que ele tava muito ruim, tá ligado? E realmente, eu não achei muito ruim. Ele serve, cara. Ele serve aqui. Dá pra fazer coisas boas com ele. Então, vamos deixar esses Kanura atacando aqui. Os personagens tão bem fracos, né? O que tá deixando passar é porque o Frieza realmente é muito devagar. Essa aqui não é a especialidade dele, né? Muitos bonecos. Eu acho que ele é bom pra poucos bonecos. Cara, realmente, o All-Star tá... Ele tá se atualizando aqui. Eu tô ficando até um pouco desatualizado do All-Star, né? Que eu não tô jogando tanto ultimamente. Então, tá acontecendo muita coisa aqui, cara. Muita coisa que tá acontecendo. E eu tô achando bem interessante. Não sei como que tá o meta agora no Infinity. Só que o Infinity se tornou uma coisa muito longa, né, gente? Cansativa. Por isso que a galera enjoou. Então, já estamos quase dando 1 milhão de dano aqui, né, cara? Nessa daneira toda aí. Tá, o negócio tá forte, cara. Então, os aéreos vão passar ali, né? Olha lá, os aéreos já tomou lá, hein? Tomou pro Frieza, cara. Lá no começão. Essa foi boa, Frieza. Boa, Frieza. Agora, vamos dar um buff aqui e vamos ver como que vai ficar o negócio. Então, vamos lá. 23 mil de dano ficou o nosso Frieza aqui, cara. 23 mil de dano, cara. Insano, galera. Insano o nosso Frieza. 23 mil de dano, né? O Frieza, ele custa 4.500. É um investimento muito bom, cara. É um belo do investimento você investir num Frieza. E, cara, isso aqui... Muda as coisas, cara. Isso aqui muda as coisas. O Frieza já é um personagem útil agora. Eu não sei o que a galera tá pensando do Frieza, mas com 23 mil de dano, dá pra fazer muita coisa, cara. Então, galera, deixa o like, faz sua inscrição aí, mano. Aproveita pra ativar o sininho também, que vai ter muito conteúdo, tá? Tô variando bastante o conteúdo no canal aqui pra vocês, mano. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau.